Um investimento que me rendeu 30% com 100% de segurança. Eu peguei um dinheiro que eu tinha, ao invés de eu pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro, ao invés de eu pegar esse dinheiro e comprar alguma coisa para revender ou qualquer coisa do tipo, eu usei uma estratégia que eu chamo de antecipação de mensalidades. Antecipação de mensalidades o que é? Você pega uma mensalidade ou alguma conta que você tem, uma despesa que você tem, que ela é mensal, recorrente e faça uma proposta para aquela pessoa para pagar à vista, para pagar 100% um ano daquela conta à vista, no ato. Com isso você consegue descontos. Exemplo, como aconteceu comigo. Eu tenho um programa, um software aqui, dois softwares que eu utilizo aqui, tá? Um chama-se Lead Lovers e o outro que era o Gerenciagram que eu parei de assinar. Mas eles, esses dois softwares, eu pagava mensalmente. No Lead Lovers eu pagava R$159,90. Aí eu consegui, eu liguei lá e negociei com eles, falei, olha, eu queria pagar à vista um ano. Tem negócio? Tem negócio. Se pagar à vista, quanto que sai? Eu nem precisei negociar, eles já me deram de cara 30%. 30%. Ou seja, de R$160,00 que eu pagava por mês, saiu por R$112,00. Eu comecei a pagar, entre aspas, uma mensalidade de R$112,00, enquanto era para eu pagar R$160,00 por mês. Só que qual foi a diferença? Ao invés de eu pagar R$160,00 todo mês, eu antecipei, paguei um ano de uma vez só. Ou seja, seria R$112,00 vezes R$12,00. Eu paguei esses R$1.300 e pouco à vista e eu consegui com isso apurar 30% de retorno. 30% com 100% de segurança.